O Governo foi seminário com a capacidade de efeito empresarial Timor-Leste e a vida e a economia na infraestrutura. O Governo de Rússia e a Secretaria de Estado, Igualdade e Serviço Ramut com a Agência de Desenvolvimento Nacional na Associação Empresarial Feto Timor-Leste foi seminário com a efeito empresarial Síria e Timor-Leste com a capacidade de efeito empresarial Timor-Leste e a vida e a economia na infraestrutura. Seminário Nibihalau e a Salão Timor-Leste com o Rússia e o Tema, Perfil, Feto Empresarial, Hocbid, Atosai, Protagonista para Desenvolvimento Nacional e o Livro e a Infraestrutura. Presidente da Associação Empresarial Feto Timor-Leste, o Governo da Associação refere a a capacidade de efeito empresarial Síria, Atosai, Autor e a área de economia na infraestrutura. O seminário Nibihalau é a parte da esforça da Nibihalau, que é a parte da MPN, Nibihalau, que é a parte da D&N, HOMOS, CI, HALO, que é a MPL, Atau follow-up pela Fali, declaração Mua Bisi, Nibihalau que participa a Sina ou na, Nibihalau que teve oportunidade de participação de Feto Timor-Leste, Ia vida e a economia na infraestrutura. Nibihalau que teve oportunidade de, ter a capacidade de ar-intermato, e te seguir узнаçando as autoridades, e a partir de se empregando na área de infraestrutura. Nibihalau, que teve um seminário, ela deve sauver a parte da área de finan jonadnos, e a partir de se Etimbihalau tiver conhecimento, e a partir da raiva de direita. Além de nosso Diretor Executivo, Agência do Desenvolvimento Nacional, ADN apoia o Ministério T descrição, a iniciativa da área de infraestrutura. A AMI sempre foi apoio para o Ministério do Planeamento de Investimentos Estratégicos, onde obedece o Plano Estratégico de Desenvolvimento Nacional, que é que o setor privado tem que sair motor para o desenvolvimento nacional. O setor privado tem que sair motor para o desenvolvimento nacional, que é que o setor privado tem que ser uma oportunidade e ser uma oportunidade. Então, o setor privado tem que ir a ADN e a FETO-Engenheiros Lubukida. O setor privado tem que ir a capacidade de ter para a ADN e a gestão do projeto CIRAM. Quando vamos, o ensaio que a ADN implementa tecnicamente, implementa o projeto CIRAM. Então, o seminário da ANI, a AMI completa MALU. O objetivo do seminário do ensaio apoia a FETO-SIRAM especialmente no programa Área de Infraestrutura e a ADN no município de SIRAM. Participa do seminário do empresário FETO-Mai-Russi, município de Sanolores, em Rua Norewa. Equipa cobertura, GEMEN.